Secretário, 48 anos no município, sem muitas inaugurações, isso significa falta de obra ou na verdade devido ao estado de calamidade? Eu digo a você, repórter do nosso querido JG Notícias, que não é por falta de obras essa falta de solenidade não. Muito pelo contrário, nós temos aí na média de 8 ruas calçadas em nosso município. Nós tivemos aí a obra da SAMU, que já tivemos a felicidade de ser inaugurada. Nós temos aí uma escola que estava para ser inaugurada, mas está suprida agora com a questão das cheias. Nós temos outras obras aí também para inaugurar, inclusive a inauguração do novo campo de sub-bola da Usina Grisa. Mas em virtude das decorrentes cheias e o governo do estado ter decretado, como o Joaquim Gomes está em estado de calamidade pública, nós ficamos impossibilitados de fazer essas inaugurações, inclusive com festividades. Obrigado, secretário. Tchau. Tchau.